A pandemia da Covid-19 trouxe novos hábitos de consumo. A consciência de que os recursos do planeta são limitados e de que devemos evitar o desperdício despertou em muita gente uma reflexão sobre o consumismo exagerado. O chamado consumo sustentável, baseado em compromissos ambientais e sociais, tem cada vez mais adeptos e se tornou um diferencial, sobretudo para as marcas de moda. Sobre essa nova tendência do mercado, eu converso hoje com Júlia Pérez, designer e estilista da marca Rara, com Lucas Arco Verde, fundador da marca Mescla. E eu recebo também Leana Braga, gerente de produtos de moda e joias do Senac RJ. Olá, muito obrigada pela presença de todos, é um prazer recebê-los no Alerje Debate. Eu queria começar com a Júlia. Júlia, você define a sua marca como slow fashion, que é um conceito em oposição ao fast fashion, que remete ao produto mais descartável, que é rapidamente consumido e rapidamente descartado. Eu queria que você explicasse como é ser slow e convencer as pessoas de que elas precisam consumir. Exatamente isso, Fernanda. É oposição a esse modelo de produzir rápido, produzir muito, prender e descartar, e já partir para o próximo circo, gerando muito lixo e puxando o fio dessa meada, assim, trabalhando sempre como estilista em outras marcas, eu via muito esse descarte e fui pesquisar onde ia parar, enfim, todo esse lixo, e vão parar em aterros sanitários, né? São 770 mil toneladas só no Brasil de lixo, teixo, tanto de produto mesmo, roupa, quanto de tecido. E eu sempre quis ter uma marca de moda, falei, bom, eu não posso começar entrando nesse ciclo que já está aí do desperdício, do descarte, então o slow é exatamente produzir de forma mais consciente, usando materiais naturais, que quando eles vão parar nesse aterro eles são mais facilmente absorvidos, né? Então, escolhendo tecidos que têm certificação, tecidos nacionais que podem ser rastreados, a sua produção menos poluente, então essa é a proposta. E até no design também, eu diria que é slow, porque não são produtos de desejo imediato para serem descartados na próxima temporada, então são produtos atemporais, são produtos para levar para a vida toda. Mas, assim, existe uma contradição nesse conceito, né? Que a indústria da moda precisa vender, né? Precisa se sustentar como indústria e, ao mesmo tempo, vocês estão dizendo consumam menos, consumam de forma mais consciente. Como lidar aí com essa contradição? Sem dúvida é uma contradição. O que a gente faz para tentar produzir de forma mais correta, com menos desperdício de estoque, é produzir sob demanda. Então, eu tenho lá o meu catálogo, tenho o Instagram, o próprio site, o cliente vai lá, faz o pedido e eu produzo para ela. É uma forma mais lenta de produção, eu não tenho aquele produto na prateleira, né? Para a pessoa experimentar, mas é uma forma que eu vou produzir para a pessoa direto que vai usar. Então, evita o desperdício de produzir uma peça que vai ficar lá, vai ter que ser liquidada e, quem sabe, até descartada mesmo. E é uma produção mais cara também, que no final das contas acaba gerando um produto mais caro? Sim, ainda é um desafio, até porque é produzido em menor escala, então, para você negociar essa produção é sempre mais caro mesmo. E o próprio material, o material que tem certificação, o material natural, ele ainda é mais caro. Eu acredito que isso vai ser difundido e a tendência é que ele fique mais acessível, mas ainda é mais caro sim. E também a gente vê muito as empresas de fast fashion, as grandes redes, volta e meia envolvidas com questões de trabalho escravo, mão de obra barata e tal, e isso também é um conceito que o slow fashion vai em outro sentido, né? Exatamente, as fast fashion, elas terceirizam muito, produzem em outros lugares, sempre buscando preços mais baixos, e isso gera uma busca mesmo para um trabalho análogo ao escravo. A gente já viu muitos escândalos de grandes players aí do mercado envolvidos nessa questão. Então, o slow, como ele é menor, a gente tem um controle maior da produção, a gente tem os nossos profissionais mais perto, a gente vai lá, olha, vem que condição a gente está trabalhando, a gente faz questão de ter essa transparência na própria negociação da mão de obra. Bacana. Obrigada, Júlia. Deixa eu ouvir o Lucas um pouco, um pouquinho, agora. Lucas, como a Júlia falou, a indústria têxtil, ela polui muito, né? Está entre as que mais consomem recursos naturais e que mais poluem também. A sua marca se define como moda consciente, né? Quais foram as atitudes que vocês adotaram para reverter esse quadro de destruição do meio ambiente? Tudo bem, Fernanda. Prazer aí trocar com vocês. Começando um pouco, falando lá do início da marca, né? Inicialmente, a mescla nasceu com o intuito de falar sobre história e cultura. A gente estava vivendo um momento de transição, de reforma, derrubada da perimetral para a construção do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. Muitas áreas urbanas voltando a serem frequentadas e ali que foi o surgimento da cidade e a moda se apropriava pouco dessa história. Então, a marca nasceu para falar sobre história, onde um produto não era só preocupado pela estética, mas ele tinha aquele porquê de existir, para carregar alguma informação relevante para o consumidor. E aí, durante todo o processo de produção, que a gente foi entender que, mesmo sendo uma marca muito pequena, com investimento inicial muito baixo, a gente envolvia diversas pessoas no setor que dependiam dessa renda. Então, esse foi o primeiro impacto no âmbito social, né? Depois, a gente foi entender que o algodão convencional, ele utiliza a quantidade de agrotóxicos não antes imaginada por mim. E a gente foi conhecer melhor sobre o algodão orgânico, natural, o benefício para as pessoas no campo. E o algodão reciclado com fibra de garrafa PET, depois entendendo que a indústria Teixo é a indústria que mais recicla as garrafas PET no mundo. Então, a gente escolheu por esse caminho de utilizar sempre matérias-primas de baixo impacto ambiental, sempre feitas no Brasil e com mão de obra exclusivamente no Rio de Janeiro, porque, como a gente terceiriza, a gente tem que mapear a qualidade de trabalho desse terceirizado para a gente também não cair nessa mão de obra escrava que você mencionou. E também diminuir a pegada de carbono nessa logística de produção, né? Vocês hoje têm pontos de venda físicos ou é só internet? Hoje a gente tem dois segmentos, né? Tem o varejo online, que é onde a gente entra com essa parte de inovação, testando novas matérias-primas, novas modelagens de produtos, entendendo o que dá certo e o que não dá. E tem o atacado, que se subdivide em dois, que é a multimarca de moda que revende a nossa coleção de varejo. E o private label, que é quando a gente faz colaborações com empresas que não são de moda, fazendo parcerias e criando coleções exclusivas para eles venderem. A gente já criou coleções desde padarias de fermentação natural, que tem a mesma pegada sustentável para alimentos, a lojas de ciclismo para estimular um esporte mais consciente ao ar livre, a hostel em reservas naturais, como o de Ilha Bela, que a gente está entregando, inclusive, hoje, uma nova coleção lá para eles. Você sente que existe, como eu falei lá na abertura do programa, essa demanda do público por uma indústria da moda que seja mais consciente? Você sente que isso é uma demanda que vem do cliente? Sinceramente, eu acho que não. Eu acho que essa é uma demanda da indústria mais do que do cliente. O consumidor não tem ideia do real impacto que é essa forma de consumo. Então, a nossa meta está em aproximar a base da cadeia do consumidor final para gerar essa consciência nele. Esse é um ponto. O consumidor está preocupado com a estética. Então, a gente tem que ter um poder de entrada no mercado para concorrer com a indústria convencional, mas mostrando que fazer o bem é viável economicamente e não tem essa cara de artesanato ou de baixa qualidade. Não que artesanato seja ruim, muito pelo contrário. Mas ela tem a pegada cultural do artesanato, mas com uma cara durável e consistente de um produto industrializado, por exemplo. É um grande desafio, né, Lucas? Essa tomada de consciência do teu consumidor. Acho que é um grande desafio para vocês. Com certeza. Na verdade, você fez uma pergunta mais cedo para a Júlia que é o que a gente se questiona o tempo inteiro, né? A gente está tentando estimular um consumo consciente, mas a gente precisa vender, né? Qual é o equilíbrio? Porque a nossa empresa precisa ser saudável para fomentar mais empregos e para a roda girar, né? A gente está sempre questionando porque isso é uma pergunta que ela não tem uma resposta final e ela vai estar sempre mudando de acordo com a necessidade e buscando sempre o menor impacto possível. Obrigada, Lucas. Deixa eu ouvir um pouco a Leana agora. Leana, o Senac RJ lançou recentemente um e-book, né? Uma publicação virtual chamada Desafios e Oportunidades para a Moda na Pandemia, onde vocês apontam tendências no mercado da moda. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa publicação. Vamos lá. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Prazer estar conhecendo a Júlia. O Lucas já é nosso velho conhecido aí, inclusive participou também dessa construção desse material. Isso surgiu, Fernanda, quando a gente, ano passado, quando a gente teve a entrada da pandemia, que a gente começou a sentir na pele esses impactos. Então, o comércio prestado, o mercado da moda sendo totalmente impactado por isso. Não só a questão das vendas, mas também o conhecimento de matéria-prima, né? A coisa começou a ficar muito escassa. Então, o Senac, ele identificou uma oportunidade da gente parar, repensar, estudar, entender o que estava acontecendo, pra gente poder montar um material que pudesse ajudar. Não só os profissionais que já atuam no mercado, mas também os nossos alunos, quem tem interesse em trabalhar com moda, pra entender como é que isso estava funcionando. E aí a gente, então, ano passado, quando teve aquele boom das lives, a gente realizou três lives com três temas que a gente considera que nortearam ali essa construção dessas tendências, que foram a gente identificar qual que é o perfil desse novo profissional de moda, né? O que esse novo profissional tem que agregar ao seu trabalho, em função de todas essas dificuldades que a pandemia trouxe. A gente conversou com duas marcas, né? Então, aí, uma delas foi o Lucas com a Mescla, pra gente poder identificar quais eram esses desafios pras marcas, né? Pra esses empresários. E depois a gente também falou um pouquinho sobre a criação da imagem de moda. Como que fica essa construção da imagem de moda, com os desfiles não acontecendo, com as semanas de moda não acontecendo. Então, o material foi super rico e a gente construiu esse book. E aí, disso tudo, o que eu posso te dizer é que a gente consegue identificar algumas tendências, principalmente, relação ao comportamento do consumidor. Que foi a sua primeira fala aqui, né? Esse consumidor, ele mudou a sua forma de consumir. Então, a gente tem aí a transformação digital impactando diretamente nesse consumo, né? As marcas de moda, que não tinham ainda o e-commerce estabelecido, tendo que migrar pro digital. E esse consumidor, ele não tendo mais essa experiência de compra física, tendo, então, totalmente uma relação à distância com essa marca. Então, existe uma tendência, né? Uma preocupação, sim, do mercado de se conectar digitalmente com esse consumidor. E aí, a gente está falando não só efetivamente na criação de e-commerce, mas na construção dessa relação, na utilização das redes sociais para geração de um conteúdo que seja relevante para esse consumidor. Esse consumidor, eu acho que tem muito a ver com as duas marcas que estão aqui. Ele está com um olhar mais sustentável, sim, para o seu consumo. Não existe mais essa necessidade de se consumir desesperadamente, né? Ele procura produtos mais duráveis, produtos com mais qualidade. Então, é um ponto importante para as marcas começarem a rever seu processo produtivo, identificarem, em vez de fazerem coleções com muitas grades, né? Toda hora mudando, fazer coleções mais enxutas, um atendimento mais personalizado, como que a Júlia falou. Ela atende por demanda, né? Então, isso é uma realidade hoje. E esse profissional da moda, a gente também pode dizer que ele precisa muito das competências comportamentais, né? Diante desse novo mercado. Então, o que é isso? O lado técnico, o lado criativo, ele continua sendo importante. Mas competências comportamentais, como resiliência, como empatia, como você saber se colocar no lugar do outro, você entender quais são as dificuldades que existem hoje. E ser criativo para poder driblar e ver qual é a melhor estratégia que ele tem que adotar para se manter no mercado, isso também é muito forte, muito importante nesse momento. Obrigada, Leana. A gente vai fazer um intervalo rapidinho. O Alerj Debate volta já já, só um minuto. O Alerj Debate volta já já, só um minuto.